Esse Wii UBS, ele, no caso, ele funciona com a sua SL2? Funciona, cara. Funciona muito bem. Mas é importante perguntar um negócio, porque eu tenho um vídeo no canal que a galera faz muita pergunta, cara. Ele funciona as funções do gimbal ou funciona o manuseio do gimbal? Porque qualquer câmera, mesmo que não esteja na lista, ela vai funcionar no gimbal, se der suporte no peso. Mas, no caso, se você encaixar o cabo do gimbal na câmera, se ela não estiver na lista, aquelas funções no gimbal não funcionam. A sua funciona? Funciona, cara. Eu consigo, pelo menos o que eu usei até hoje, é só o controlezinho da fotometria, sabe? Você vai para o corte, hein? Porque, meu amigo, o pessoal pergunta e não sei responder, porque... O EBU-S funciona na SL2. É que o pessoal tem muita dúvida. Tem a lista da... Sim, sim. Então, ela não está na lista. O pessoal tem muita dúvida. Ah, o FIWORD, ele funciona na SL2? Ah, o EBU, ele funciona na SL2? Ele funciona. A SL2, ela é uma câmera muito versátil e funciona tudo, sabe? Tanto o meu monitor, tanto o gimbal, o EBU-S, ele funciona perfeitamente, sabe? É só conectar o cabinho do lado dela e ele já vem com o cabo, ele vem com a caixinha com vários cabos. Tem que ter um cabo de cabos, né? Isso. E funciona perfeitamente, sabe? É só conectar e ir, que aí ele tem lá a fotometria do REC, para... Nunca testei foco, mas o foco tem que ter um follow-focosinho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.